As principais características, e talvez sejam as únicas que colocam junto no mesmo ambiente o Bolsonaro e o Milley, são, primeiro, eles são candidatos anti-sistema. Então, há um sistema que já ganha as eleições há muito tempo, lá na Argentina e também aqui no Brasil, que é a proposta feita tanto por Milley quanto por Bolsonaro. E a segunda característica é que os dois lutam contra a esquerda. No caso do Brasil, contra o PT, e lá no caso da Argentina, contra o peronismo, que é liderado agora pelo candidato Sérgio Massa. Mas fora essas duas questões, nós não temos grandes concentrações de características nos dois candidatos. O Bolsonaro é muito mais de direita, tem uma pauta religiosa que envolve o processo de apresentação das suas propostas. Há também questões relativas a costumes, o que não está na pauta do Milley. Em termos de costumes, o Milley é um libertário, ele não quer que o Estado influencie definitivamente em questões que são, evidentemente, de natureza privada das pessoas, da população.